E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senho e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online com decks incrivelmente maravilhosos que você vai poder jogar e vai ficar muito feliz, competitivo, ou que talvez você vai gastar muito pouco e vai deixar alguns amigos chateados e tudo mais, que hoje senhoras e senhores nós vamos de Rogue e com o senhor Thiago Modesto, é esse o seu nome? Thiago Modesto? Thiago Modesto? Thiago Modesto é o seu outro brother lá do Facebook, você lembra que tem um, o seu parente lá? E hoje a gente está aqui senhoras e senhores com o Gabriel Modesto, é o parente que não é meu parente né? É, Modesto devia ser tudo junto não? A gente vai jogar com... gente olha isso aqui, é uma obra prima isso daqui ó, chama Dark Charopinho, do rato do ratinho, porque mano, olha esse rapaz aqui velho, olha isso mano, que fofinho esse ratinho cara, ele é muito massa Ele é massa Ele é muito massa aqui, ele bate 20 sem energia cara, recuo de graça É uma máquina esse bicho Máquina? Custa menos de 25 centavos Não, eu dou, todos que eu tiver eu dou, eu dou todos Não tem problema, abri som em Moon 1 demais Nossa, e era ruim a coleção, né? Difícil Nunca vi o acorde de um Ultra Ball Abrindo o sonho, né? Ah, a próxima vem a Ultra Ball, nada, jamais Ah, eu já aceitei que eu nunca vou tirar uma Ultra Ball Ah, eu também estou dessas Esse deck, eu não sei o que ele faz Modesto, explica pra gente por favor, porque não tem a menor condição mano, vai, vou colocar o hatcate na tela porque ele é estrela do deck, vamos lá Ah, ele só serve pro primeiro ataque 10 de dano, mas se tiver uma carta ferramenta ligada a ele, ele causa mais 50 pontos de dano, ou seja, 100 energia, 60 de dano Point choice 90 Paul, 100 energia Sem energia Ele é tipo o goliçopode dos pobres Basicamente a gente vai começar o jogo de coco E ir batendo de coco, aí... 20 de dano em todo mundo, cambalhota voadora, com double, pá, vai batendo em área, em área, em área Depois a gente vai terminando com o hatcate, mas aí a gente tem as outras coisas pra ajudar, né? Dependendo do deck que a gente tiver contra Eu tenho que bater de 3 a 6 vezes de coco, então, na partida, é isso? Tem que dar esse dano em área de 3 a 6 vezes Não, não basicamente, não precisa ser tudo isso, mas... Ué, mas pô, os 90 não completam tanto dano assim, ué, como que eu vou completar 90, mas... Tudo bem, mas a questão é, quem que mata o hatcate num hit? Nossa, muita gente, hein? 120? Muita gente, inclusive o goliçopode Tá bom, aí por isso que a gente tem um halter, ele fica com 160 de vida Ele é bodybuilder, é verdade, olha só A gente faz o halter de fisiculturismo aí, ó, dos... Com a pokebolinha Ah, vai aumentar 40 de vida... Que não vai dar o quê? Vai aumentar 40 de vida dos estágios 1, vai ficar vivão aí, ó, o bagulho 160 de vida, é monstro Batendo 100 energias, 60 Sim? Você não acha bom? Não, tá parecendo bom, vai, tô comprando a ideia, continue Ué, beleza, então a gente tem aí o coco pra dar uma maciada, a gente tem o giracho, que é muito roubado, que eu acho muito roubado Tá, vai tirar as energias, bate 10 aí, descarta uma energia especial do oponente É, pode ser um turno que a gente precise segurar, tudo mais, etc E fica imune, e ele não recebe dano, tá, do oponente no próximo turno, se ele descartou uma energia especial Isso, o Jolton é só pra contra Volcanion Tá, Jolton é o auto-in contra Volcanion Olha o roxo do Jolton que ele ficou agora Agora ele ficou com o olho vermelho e azul Então isso aqui é só contra Volcanion Coloquei a da Rainbow E vou ficar batendo de raio do Clarão, se o cara tem só básico, que pena, o Jolton vai ganhar a partida Ah, não precisa ser só Rainbow, tem a elétrica também, né? Tem a elétrica também, é verdade A nossa linha de energia aqui do deck são duas Rainbows, quatro Doubles e duas Elétricas Isso A gente tem dois Espion aí, porque o meta tá bem em evolução, a gente sabe disso E se um praizar, a gente pode precisar Eu tô bebendo coca aqui, ó, no meu copo do Lobinho, tá? Eu sou o time Lobinho, ó A pergunta do dia, você é time Lobinho ou time Edward? Porque se você é time Edward, do Crepúsculo, você talvez não seja tão legal, você deveria repensar algumas coisas Mas se você é time Lobinho, você tá certo Se você responder uma das duas opções, que é, tipo, gostar do Crepúsculo, isso também não é legal, cara Eu gosto de Crepúsculo, velho, Crepúsculo é foda O livro é foda, e eu tenho todos os filmes em Blu-ray Tenho tudo, eu tenho, tenho mesmo, tenho mesmo, entendeu? E eu sou time Lobinho Vamos seguir Então, a amizade com Luquinhas é por dó, né? O Espo você vai bater contra as revoluções, e aí? E é isso aí, ué E aí, é isso aí, se deu certo, o Coquinho vai fazer alguma coisa, ou o Redgate, quem sabe, fecha algum dano? Não sei lá, é que a gente vai a Marciano e depois vem de Espo, e tem o Necrosma também, vou bater o GX Roubadíssimo Que é 100 de dano, né? Em todos os Pokémons X e GX Isso E aí já comba com o Espo E é isso, a linha de Pokémon aí, marota Mano, ele tem uma Rainbow Energy no olho, não, né? Ele só tem um olho meio... Não, ele não tem uma Rainbow, ele tem todas as cores Não é todas, não, mas ele tem um negócio de... É sim, é só você pegar a carta Fuarte Ah, na carta Fuarte ele tem todas, né? Aqui ele não tem, não Mano, no online a gente vê uns detalhes muito loucos, porque a carta fica grandona, assim, né? Tipo, é meio louco esse... Que? Tá, a gente tem dois Tapuleiros pra entrar, vai buscar uma carta apoiador, né? Um suporter do deck e colocar na mão E a gente vai com uma linha de 2-2 Octolary aqui, pra... O Tio Larry, né? Mão abissal, vai comprar cartas até ter 5 na mão É a nossa forma de comprar cartas aqui no deck Larry A gente tem uma carga especial, vai voltar duas energias especiais da pilha de descarte pro deck A gente tem duas Macas de Resgate, vai pegar um Pokémon da pilha de descarte e colocar na mão Ou vai voltar 3 Pokémons da pilha de descarte e colocar no deck Vamos com 4 Ultra Ball A gente vai descartar duas cartas na mão e colocar... Pegar dois Pokémons do deck e pegar um... Descartar duas cartas na mão, pegar um Pokémon do deck e colocar na mão Basicamente é isso Então vamos lá, aqui ó, um ventilador de campo A gente descarta uma combinação de até duas cartas, ferramentas e estádio em jogo A gente tem também a Bridget aqui, que dessa vez tá usando duas cópias Que medo é esse, Modesto? Me explica Não é medo, é consistência É isso aí Tá, vai pegar três Pokémons básicos ou um Pokémon X, não tem Pokémon... Pior que tem um Pokémon X, né? Pode dar Bridget pro Jotl e pro Aspion Sim Bizarro, mas a gente não vai usar pra isso não Você tem que trocar o seu Pokémon ativo por algum Pokémon seu do banco É obrigatório esse efeito depois A gente vai com dois Balões de Estouro, que na minha cabeça não faz sentido, porque dois, dois é dois, né mano? Por que que não é quatro? Mas tudo bem Quem bater na gente vai tomar seis marcadores de dano, basicamente isso E se ninguém bater, a gente descarta a carta no final do turno A outra ferramenta nossa é a faixa de escolha, vai aumentar trinta de dano Sim Ou a gente bate de halteres de fisiculturismo, né? Coloca ali, vai aumentar quarenta de vida dos estágio um Que aqui no caso é só o Headgate Não faz sentido nenhum a gente colocar no Octillery A gente tem duas pedras flutuantes e o resto é a nossa linha de energia Modesto, esse deck é bom contra quais decks atuais do meta? Ah, eu acho que a gente tem que dar mais sorte que o cara A gente tem que dar mais sorte que o cara Então é difícil ganhar disso aí no braço O deck tem que estar num bondinho e ainda tem que jogar muito mais que o meu oponente Sim, é o famoso desafio É o famoso desafio E qual que é a bad match total desse deck do formato atual? Greninja Greninja chega e mói isso aqui, acabou Dark Choropinho é autoloss contra Greninja É, dá até pra colocar a TINAPRO Mas se a gente pegar Greninja e o... sei lá Não, é isso Não dá, né? Só perde Isso, é Então tá bom Rapaz, tem que tomar cuidado com a pança aqui, viu, mano? Essas coca que eu tô bebendo aí Compra coca zero, mano Que mané? Mano, coca zero, dá no mesmo, velho Então não toma coca Então não toma coca, eu concordo É, mano, toma suco detox, mano Mano, mas é ruim demais aqueles sucos verdes, aqueles trem Deus me livre, mano É porque é ruim, sabe? Mano, o cara tá com o sleeve dele ali Da Elite Trainer Box, só ilua um Mal humildão Senhor Gageator Humildão, hashtag Ó, começamos com coquinho Foi de coquinho, hein? A nossa mão tá, ó Uma bosta É que baixa o que mais aqui? Nada Nada, tamo ganhando o jogo, né? Vou pegar a água mesmo É água? Esse aqui, ó É água Nós bebe de tudo, mano Nós bebe a coca Aqui nós bebe Paga nós, coca Vai pagar nunca N, N, N Aqui Nós bebe energético Pra nós conseguir gravar o tanto de vídeo que a gente grava por dia Antes de viajar Nós bebe mais água na Tupperware Mas a Tupperware acabou Não tem mais água Tá difícil, tá fácil não Só bebida A mesa é uma bagunça Beleza Tá E aí? Rato Rato Ah, que mais? Double no coco Double no coco Guzma Guzma Mata Fraqueza no recasa Pode ser, vai Guzma Guzmei Ratatá Free Retreat Ah, recuei E bateu Isso E bati Achei bom Você achou bom? Não, achei bem ruim Ah, então por que que você fez isso? Não, porque eu achei que era play boa Mas eu esperava um pouco mais o deck Ah, então é bom Não, é Pro momento era play certo Eu só tô falando assim Minha expectativa com o deck Eu queria que ele fizesse um pouco mais, entendeu? Ah, mas a gente tá bem aí, ó Eu gosto que brilha o olhinho da galera, entendeu? Porque eu acho massa isso, né? Tipo Liga a float e dá-se com a marca Eu posso pentear a minha franja antes? Nossa, cara Esse Liga a float em quem? No rato? Não Liga no... Ah, e se você quiser que liga no coquinho Dá pra ligar no coquinho também Eu não vou brigar com você por causa disso, né? Poeta demais Ah, e aí? E agora? Se colocar aqui, mata Dá outra ball Não, não mata não Que burrice Esquece Dá outra ball Ah Tira um espion e a carga E a carga especial que só tem um no deck E agora a gente não tem mais nada Tem o remorade Pega o peixe Remorade Baixa e bate Baixei E bati Ó, tô ganhando o jogo no próximo turno Eu não queria falar não É Eu dolei ele, Guzma Se ele não recuar, não fizer nada Que ele tá com um cara que não vai recuar, não vai fazer nada Cara, esse ataque dele tá me matando? Tá Ah, menos mal Mano, ele matou o coco, velho O Raikwaza matou o coco Que vergonha pro coco Mano, ganhamos o jogo Sobe o headcate, baixa o coco Tem que comprar uma double Mais nada Só isso Ó, compra uma double, ganhamos Pronto, sim É, qualidade Qualidade, meu amigo Qualidade Assim que se ganha Olha lá, é assim que se ganha uma partida aqui, ó Contra esses bichinhos Olha lá o coco, ó Compra Pau Pau Bente alto Deck calma tudo Nossa senhora Olha a máquina Esse tapa o coco Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos que vamos Vamos a zero, hein O poderoso deck do nosso oponente Ó, é o cara de Singapur lá de novo, hein O Sogalil até hoje Aí ó, Sogalil, cara Ninguém ganha não, mano Quatro double no Sogalil Tá vendo? Tapa o coquinho promo Joga bem em muitas partidas Eu queria um deck baseado nele Por exemplo, do Ratcate É um deck baseado no Ratcate Inclusive a gente não viu ele fazendo nada nessa primeira partida Porque não precisou Agora a gente vai pegar um... Não, não é Golil só pode não Tá com cara de... Porque eu não vi psíquico ali Dos negócios Tá com cara de... Vica... Vica bulo Não? Pode ser o Vica bulo ou o Golil só pode Eu acho que é Tapu bulo Tá porque, ó O cara tá peitando bem Olha lá a ideia dele ser grama e elétrico É, geralmente o Tapu coca é só um tete assim, sabe Ninguém considera que ele é uma parte elétrica do deck Agora no... No Vica bulo ali, considera, né No Tapu bulo e Vica volt Aí sim Você está dizendo É, eu acho que é uma questão psicológica mesmo Aí, ó Não dá pra saber ainda Agora dá Não dá pra saber É agora a hora da verdade Olha lá, vai vir um monte de larvinha Olha a larvinha Aí, ó Larvinha, larvinha, vaca Será que não vem em pagode? É uma vaca ou não é? Não, mano Não é uma vaca, velho É o que, velho? É um sino vaca, não? Mano, vaca é o meu tanque, velho Aqui não é uma vaca, velho Mas, mano, ele tem o piercing da vaca E isso é tudo Beleza A menina A menina não parece uma vaca Mas quando ela põe o piercezinho redondinho aqui no nariz A gente fala Nossa, ficou parecendo a Abigail A gente não fala umas coisas assim? Então... Você acha que a mão dele tá God? Acho que... Não Não? Não, acho que tá, sim Vamos jogar Vamos jogar o nosso jogo Esquece ele O que é que a gente tem que fazer? O cara mandou um olá ali, ó O Chari06 Mano Ó, parece que é inscrito do canal, ó É inscrito do canal É brother nosso Vamos mandar pra ele Senhor Chari06, você instala o deck test Fala pra ele entregar o jogo Não, mano A gente tem que jogar, entendeu? Primeiramente Beleza Então Então o trabalho Em que aí? No Hat Cake Ah, já tô chorando No Guzman Melhor na Choice Eu acho No Guzman No Guzman Parabéns, você fez a escolha certa Ah Tá bom Agora a questão é a seguinte A gente pode fazer um setup de monstro Com uma Bridget E deixar pro N Próximo turno Mas não bater A gente pode arriscar uma energia Não sendo a Double Não arriscando mais nada Eu daria a Bridget E você? Já tô dando a Bridget Então é isso Depois eu rodo, rodo, rodo a mão E não vem energia Deus me livre E não vem a Double, né? Porque não é energia Tem que vir a Double É... E aí? Quantos Ratatás? Dois E um Rainbow Range E um Peixe Ok, nesse momento ele buga a mente Ele fala assim Caramba Liga a Choice no Rápido Pode passar Passou Ele não vai dar N na gente Vamos ver agora Agora é a hora da verdade Charo 06 Você tá com o Setup God aí? Olha, ele já fez o ônibus elétrico Ah, ele tinha um Cicamore só Deus cuida, né? Só Não, ele tinha um N também É, ele tinha... Tinha que jogar Mas o que ele comprou? Ele descartou a... O Cycle Olha, ele não tem nada, hein? Jogou mal esse turn, hein? Dá N, é o que a gente tem que fazer, né? Dá a maca Eu vou pegar o... Vou pegar o Headgate, né? Posso pegar? Aham E liga a Choice no outro Também Certo E dá o N, né? Vamos lá Ó, sem energia, hein? Tá bom Aham E agora? Faz o outro Headgate Liga o Rainbow no West E bate de Hotgate É o que tem pra hoje, né? É, a gente já tá batendo sem energia, né? Batendo 60 sem energia Se fosse num bulo Era 60 90 Mas a gente Parcelava ali, né? É dois hits KO E é um prêmio por dois Então Fica elas por elas Enquanto ele gasta energia Vai começar, hein? Tá vindo esse bichão aí, ó Mano, eu acho que a gente tinha que ter colocado O Altério de Fisiculturismo Pra forçar ele a usar os outros, não? Ah, é só que a gente não comprou, né? Tá bom, então Tô preocupado Aí, sobe Relógio Liga a Chase no... Nele Tá, calma, só Não precisamos de Necrosma Não Beleza O Dioten joga nessa partida, hein? Não joga não? Não Depois ele arma o Vicka Volt E dá um hit também Não tem muita diferença Dá a maca pro rato Básico Certo Dá o Trabol Tira o Jouto e o Wespon Ok Pegou o Larry Os fãs de Evolutions choram agora, nesse momento Das Evolutions Dá o Larry Vê o que tem Senhoras e senhores A gente está jogando de Dark Red Cage Aí, agora bate Red Cage Uou Você sabe que ele vai bater com o GX, né? Beleza Mas a gente tem que forçar, né? Sim É que parece que vai faltar fôlego pra gente Como a gente vai só de 3-3 Vai faltar fôlego A gente já parte pros outros atacantes Tomamos um Guzman Achei bom esse Guzman, hein? Mais ou menos, né? Não, achei bom o Guzman Porque significa que ele vai bater na gente Ele não vai dar a cura-tapo Vai sim, vai dar a gente sim Não, vai dar a cura-tapo, é verdade Não chama cura-tapo, não Chama erma-tapo Nossa, quem é o responsável? Irma-tapo Cara, não faz sentido, né? A cura-tapo é da Lelê, mano É verdade E agora? Não, faz o Hot Cage Certo Liga o balão no Aspa Das Comarques Você não quer baixar os cocos? Não Por quê? Esse espaço no banco nosso é pra quem? Só pra explicar Deixar explicado A gente pode ter outro nele, né? Tá bom E agora? Dá o Ultra Ball E você tira uma Double E o Altair O que que tem aí? Lelê, ela tá tá Pega a Lelê Pega a Lelê Ok Pode baixar a Lelê Quer buscar o quê? Busca um outro Tem N? Tem Não é N Baixa a Double no Lelê Sim, senhor Não, agora não Ou já tem duas Tem duas? Tem duas lá Então se tiver duas pode usar Não, tem não Não? Então agora eu recuo e bato de Red Kid Batido A gente não deu N, mano Nossa Olha aí, mano Por que que a gente não deu N? A gente deu Scamore, velho A gente deu Scamore Foi nesse turno? Sim Não tava piscando os apoiadores? Será que não, velho? Eu acho que tava piscando, mano Não tava não? Vai ficar a dúvida eterna agora Poxa Não, não vai, mano Então tá bom Então a gente usou, né? Usamos, velho Scamore Tá bom Ó, ele já fez outra vaca ali, ó Tá bom Se ele pagar o recuo O que que a gente faz? A gente sobe de Red Kid E mata o que a gente começou a matar? E só? Não, eu prefiro bater no outro Você prefere bater no outro Em vez de comprar o primeiro prêmio? Ah Mas eu acho que ele não vai recuar, não É, pra mim ele é da Gusma, né? Ele não deu o Gusma Nossa, mas ele tirou N da nossa mão É, mano É, mano Ele bateu Ah Sabe o coco E agora a gente não tem como mais matá-lo É Não tem outra choice no deck São quantas? Quatro Quatro Tem mais uma, sim Vamos Que é a única chance, né? É, a boa é isso Tá, você quer que eu ponha a double aqui ou não? Não, tem que ser no dele Tem que ser no dele Tá, deixa eu tirar as coisas dele ali Vamos lá Pegar um Larry Eu nem vi se tá no deck pra dar emoção, viu? Foi? O que que você não viu? Ué, esse tio É, se eu tiver, tá lá, né? Se não tiver, vamos lá Vai, Deus cuida Foi Que pena, né, amigo? A gente tentou Mas a gente... Não, não dá Não dá Não dá E agora? Não dá Acabou Passa com ele na frente Você acha que ele tem Gusma? Mas acabou, velho Tinha que ter a choice agora pra gente ganhar A gente ia ganhar? Aham Que arrogância que é essa que eu não tô sabendo Nenhuma A gente ia ganhar Só A gente ia ligar a terceira float nele e matar o coisa dele Ah, que bosta Como assim, mano? Ia ligar a terceira float ali? Double, 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 double Ah, tudo bem Mas ele ia descartar todas, cê sabe, né? Não ia não, mano Não ia nem a pau Mais nem a pau O que que ele tem? Não, esse jogo acabou, gente Tinha que ter matado agora Esse foi o problema nesse turno Se a gente matasse agora, dava Dava mesmo Ele tem 25 cartas no deck Você quer ameaçar um deck out? Qual a chance? Você quer tentar fazer um Jotium? Já foram todas as macas? Não sei Tentar alguma ideia é super bizarra, né? Viu a descartinha dele aí? Não, vamos dar um Gusma e ficar batendo de coquinho, mano Pra sempre Então não dá, vai lá Dá o Gusma então, mano Sei lá, Gusma no Grubbing Pode ser? Pode ser, velho Ele vai recuar A gente caiu? Não tô acreditando Cara, eu caí no meio da gameplay? Não, é seu amigo aí Ô Modesto Manda mensagem pro seu amigo aí Paga um sapo pra ele, sério Eu tava aqui pensativo, cara Eu tinha dois Gusma Dava pra eu fazer ele pra... Ah, não, mano Chari06 Desculpa, mano Ah, não, velho Eu acho que ia dar bom o negócio do Gusma lá Eu ficar batendo com o TapuCook eternamente Até comprar um N Ah, vamos embora Vamos pra próxima, né, mano Poxa Você tá mandando mensagem aí pro seu amigo? Já mandei, já Pagando um sapo Fala pra ele Pô Vamos fazer o Dark Charopinho rodar agora, vai Vai ser uma luta menos técnica, vai Vamos jogar mais suave, ó É, Metagross Metagross a gente só ganha É, uma boa match pra gente Então vou pedir cara Que essa moedinha do Mundial aí, ela... Dá coroa É, que pena Pelo menos a gente começa batendo Olha só que beleza Duas Lely Nossa Senhora É, não tá tão ruim, né Podia tá pior Podia tá pior? Podia ser uma Lely Como é que é no Metagross, não? Ah, é o gatinho, hein Gatinho tá bombando, hein Gatinho é mó ruim, velho Você acha o gatinho ruim? Eu acho que o gatinho joga bem pra caramba, pô Sou galil, você não curte? Curto não Eu tenho alguns Eu torço pra que jogue, viu Tapo Bulo Você acha que vai jogar Tapo Bulo? Quanto é um Tapo Bulo, Modesto? Hã? Quanto é um Tapo Bulo no seu coração? Quanto vale financeiramente pra eu vender? Um promo normal? É, só tem ele promo, né É o regular O quê? É o regular, o que vem na lata O regular Porque na coleção vem o Full Art e o Rainbow Ah, o regular? Ah, acho que é uns 40 conto, né, mano E quanto é uma Salazly GX? Ah, essa aí é uns 25, 20, então E a poderosa Rainbow, Salazly Rainbow? Não tenho a menor ideia Vale, tipo O mesmo tanto, só que ela é Rainbow E ninguém consegue enxergar, né Você pode baixar ele e fingir que é um Tapo Lêle A única carta Rainbow que eu aceito É a Lili É a Lili? É Nossa, mano, eu ia dar a Lili na Bridget, mas... Não, 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 não Aí precisa dar a Double Você precisa dar a Double? Você não vai dar a Bridget? Não, a gente vai fazer o seguinte, ó Dá outra bala Tô bege Você não vai dar a Bridget? Não Ah, então vai, fala a Play Tira aí o... A Bridget e... Sei lá, qualquer outra coisa que você vai tirar Porque a gente vai dar a Scamore, velho Mano, deixa eu te falar Mas, ó, você tem que deixar os dois Tuls Então, deixa os dois Tuls na mão E tira qualquer outra coisa Menos a Lili Tá Agora pega o Coco Isso Ah Certo Todas as energias no deck Aham Lelê Scamore Aí liga Float no Lelê Da frente Liga o Balon no Coco E dá Scamore É, e Deus cuida agora, né? Amém Sim Não vê a Double Tá bom Vai abaixo do Ratatá Liga uma... Baixa outro Coco Liga uma Elétrica no Coco Sobe e deixa o Coco na frente Isso, pode passar Passei Tá relax Ele vai bater o ataque do Vult A gente vai voltar com N Energia Bater ele em geral Tá susto Ou não, hein? Como não, velho? Porque ele deixou a Leli na frente agora Agora a gente precisa da Float Não, mas eu falei Que ele ia voltar com o ataque do Zux Mas a gente não tá mais com o Coco na frente Ó, esse aí tem dois Harry Kane na mão Tá passando mal Olha essa Double Como veio E aí? Eu esse turno É porque tem que dar N nele, né, cara? Tem que dar N Então Tem que fazer o seguinte Se a gente dá N A gente pode matar o Vult Então Dá Ultra Ball No No Alter e no Guzman Pega o Hatgate Não quer pegar o Peixe? Não, não, não Só tem o Hatgate Ah Hatgate Double no Leli E N No Leli ativo, né? Tá, vamos de N Tá, vamos de N Choice no... Você quer poupar a Float? Ou Poupar Float não Você quer poupar a Double Do Leli? Eu acho que não precisa Eu acho melhor guardar a Float na mão Eu também acho Então Então vai Tira a Double aí Recua Bota o Hatgate Choice no Hatgate e bate Porque aí a gente já mata o Vult Uou Dark e Charopinho neles Que pressão Sem energia Tudo errado As contas erradas E o cara vai lá E causa no Couch Leva a galera É um delírio Meu Deus do céu A galera no octagonal Assim Sobe o Hatgate De Alola Agora a gente vai dar Skyla Pra Raticate Vai bater o GX Mas até aí Tá tudo bem Você não concorda? Não Não acho Porque quando eu sou Galil Bate o GX É um GX Que se você não fica apavorado Você tá errado Vem Ele vai bater 230 Pra matar o Hatgate É É É Não mano Mas ele pode jogar certo também Porque em algum momento Ele vai fazer o pequeno Entendeu? Você tá esquecendo A gente sabe que ele tem Um gatinho pequeno Nossa Que medo do gatinho O gatinho é mal Mano Depois que ele Aquilo foi uma Giratina? É então Uma Giratina Que lá Esse Leque aí Mano Ele vai pegar o que? Ele quis dar ultra bola no Lele Viu que o Lele tá no prêmio Aí agora ele falou Hum Rodei Ih Esse Hatgate vai Comer tudo Mano Ele só tem uma carta na mão Não é uma energia metálica Olha lá Pegou um Vulpix Olha lá Vai bater de Vulpix de novo Ele vai dar habilidade Ele vai ficar batendo de presa acentuada Vamos ali ó Ixi Olha Um Vulpix O Hatgate vai ganhar a partida sozinho Tá fácil Chora pro Ratata Chora pro Ratatunha Aquele bicho lá ganhou o jogo Não é nada A gente nem O Hatgate nem é GX Deixa eu te falar Você não quer bater em área Não? Não dá pra bater em área Hã? Não Não dá pra bater em área Ó Tem que pôr a pressão nele agora Hã? Baixa o Espion Liga Rainbow Agora ele tá tremendo já Você tá vendo? Você quer voltar de N? Você quer voltar de N? Eu voltaria de N N N, N, N Nossa, que delícia, cara É o pai de família É o Jair O Modesto é o Jair Ai, ai Essa ultrinha aí Não ajudou em nada Mano, olha o Ratatunha ganhando a partida Quem é seu galil Perto do Ratatunha? Vem o gatinho Aquele gatinho Todo tunado De raça Assim, sabe? Tipo Que, sabe? Para os outros bichos Um bicho mó foda Aí vem aquele rato de esgoto Assim Meio preto É, o Mestre Splinter Aqui em Alô Eu não tive chance Entendeu? Eu comi vários doces E tal Fiquei meio preto Pela minha vida retorna Nos esgotos E o rato O rato Tá dando um pau No gato supremo Tá ligado? Tipo Deus dos gatos Assim Eu sou o Galil Cara Ele vai dar Ele vai dar Lisandre No Lisandre Não, né? Olha o rato Em cima da casa Mano Do telhado Falando Cara Eu sou um rato gordo De olho vermelho Eu sou Evil Rat Olha lá Ele bateu o GX Bateu o GX Mano Ele vai pôr 3 Aqui, ó Ele tem o gatinho Do deck O gatinho do deck Vai ganhar um jogo Anota Tá? Pode anotar aí Você que gosta das coisas bizarras Sabe o que eu vi hoje, mano? Um caderninho que escreve Debaixo da água De um brother meu Que faz pós-doutorado Em negócio de sapo E jacarés Na selva Ele diz que aí Quando ele precisa anotar Alguma coisa Entendeu? O caderninho Ele pode ir debaixo da água Escreve assim, ó E escreve debaixo da água Pô, eu falo Pô, mano Eu queria escrever aqui Um artigo sobre Alga, marinha É, mas tá muito calor Tá ligado? Doce, ano da lática De 44 Ah, mas eu não consigo Então eu vou me aproximar aqui Vou pegar meu kit de mergulho É, mas tá muito calor Vou escrever um artigo aqui Suavo antes Mano, damos um leleco Vou pôr no com float Que eu quero Tá bom Ah, e bato 90 É Sem zika, né? Zika more, não Não, só bate Será que vai vir uma poção máxima aí A qualquer momento? Nem a pau Eu confio que venha uma poção máxima, hein? Você tá muito... Então, beleza Eu acho não Olha, mano A Lola Mine Fails Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai perder o Ratatara Um minuto de silêncio, primeiramente, né? Mano Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Jirashi promo Bater em dobro E tirar as energias dele Mano, bater em quem? No Vulpix? Ele não tem com energia especial Tá doido Ele bate 170 e faz o quê? Ele não pode bater 170 no próximo turno Ah, mas ele vai resetar, né? Então Ele vai resetar Não, ele não consegue resetar, não Ele não tá com o loop de recuo, não É, mano Ratatá 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 Ratatá, ratatá, ratatá Isso Ah, Engenheiros do Bahia agora Você é fã, é isso? Caramba Irmão Sobe o Espo Levanta tudo Sobe o Espo e levanta tudo Mais nada, só isso Só Só isso Você sabe que morreu, né? O Sogalil morreu Sim Agora ele não vai ter como bater Levantei tudo, então Vai, Paul Sobe, garoto Vai, sobe Vai Sua voz Opa Tem um nocaute na mesa aí, não? Sim Eu vi o nocaute na mesa aqui, ó Olha, puxamos o Removal do Jerry Puxamos o headcate de Alola Reverse O Reverse do deck, meu amigo Não é qualquer coisa, não É, meu filho Tá achando Mano, ele veio com uma maguerna, mano Ele veio com o Medabots, cara Olha lá Agora ele apelou, mano Ele apelou Agora deu ruim, né? Agora ele apelou De neves Oh, quantos gusminhas nós temos no deck? A gente usa quatro Porque você tem, né? Esse problema De usar quatro em todos os seus decks Ah, é um problema usar quatro? Não Pode ser uma solução, né? Sei lá A ousadia, né? Cada um Olha lá ele Como ele veio Ah, pode vir com sua bosta, hein? Sabe qual tá sendo o problema dessa partida? A gente não tá ganhando o jogo Porque a gente tá querendo ganhar Nesse momento No mid-game E a gente tinha que tá pensando No late-game E a gente não tá batendo O de Tapococo Promo A gente devia tá pôndo os danos Do Tapococo Promo Há um bom tempo já Mano, a gente morreu Só bateu agora, velho Mano, a gente morreu Você tinha visto que a gente... Sim Tava morrendo? Eu nem tinha pensado Olha a Double como veio, tá vendo? Veio a Double, tá vendo? Você não quer bater de Lely? Não, eu quero bater de Tapococo primeiro Podemos bater de Lely, sim Podemos bater de Lely Porque, olha só A gente ainda tem outro Aspio no deck Aí depois, quando levantar ele Ele morre Mas, é A gente não levanta Se a gente tiver a Magerna Baixa o... Cara, só que eu acho importante agora A gente dá uma Ultra Ball E pegar um Peixe Tá na hora de escamar aí, mano Tira os dois Pokémon lá Peguei o Peixe Então vamos, tá na hora do Peixe Vai, Peixe em campo Peixe Alter no... No... No Hot Gate Float no Peixe Double no Coco E é isso High Five Uh! Batei de Coco Coquinho, Coquinho, Coquinho Balão Eu acho que Coquinho Balão É o que há Pode ser Pronto, finalmente Agora eu tô mais em paz, cara Tem que bater esses 20 em área aí, ó É isso aí que a gente precisa Se você tá falando, cara Quem sei o que é É, mano, é isso aí que a gente precisa É esses 20 em área aí, ó A gente precisa de tudo Se não, o Hot Gate O Hot Gate não entra batendo nada, mano Na hora que ele entrar Põe nesse daninho dele aí É sempre um daninho de nada Fica na catica Fica na catita Agora deixa eu te falar uma coisa Esse Necrozma aí, ó Como que eu vou me explicar Pros meus inscritos Falar Não, o Necrozma Uma hora ele é bom Você tem que acreditar Uma hora ele é bom Ué, mas é contra a Gardevoir Metagross Deck de Fogo Ah, por que esse deck Estágio 2 aí também não é bom? Me conta Ah, porque não tem vantagem A gente subir e armar o Necrozma 30 turnos Pra fazer um GX Que vai bater sem Ali, ali Mé Ah, mas dois alvos Pro Necrozma Não é suficiente, mano Mais do que dois alvos É pedir demais, né? Mas pra fazer ele Não é fácil A gente não tem, tipo Uma quantidade grande De energia Ok Concordo Lá vem ele Com uma jogada excelente Ele pegou mais O Ninetales Sem dúvidas É, ele vai pôr Em cima da Majerna Mano Você pira aqui Se é uma mecânica Que tinha no Naruto Que eu acho que falta No Pokémon É É uma coisa que eles Nunca exploraram Cartas duplas Nunca exploraram Não Nunca exploraram Não Eles já exploraram Eles fizeram as Legends As cartas Legends Tinha dois Pokémons Você falou agora Uma dupla imbecil Mas vamos supor que Tem a carta, entendeu? Tipo Maguerna Nine Tales Como que faz pra você Ter a carta? Maguerna Nine Tales Ou você tem que ter em campo Já a Maguerna Ou a Nalona Nine Tales Mano Ele tem o Snipe No peixe, cara Que safado Cusão da porra Nossa Cusão da porra Quanto que tem de vida? 90 o peixe Tá morrendo Não Quanto que o Solgalho Tem de vida? 160 Tá porra É grande, mano O bicho é gigante Mano Baixa a choice aí No Lelis Ou no coco Pode ser também No coco ativo? É, tanto faz Ele vai matar o coco ativo Não vai dar certo Vou pôr no coco do bounce É que você precisa do Larry Quantas doubles a gente tem no deck ainda? A gente tem duas em campo E Uma em algum lugar Tá Então vamos rezar Somente Mão abissal, hein? Fui E agora? Liga a Rainbow no Lely Com o float Tá E bate pra matar Não, mas a gente não vai matar Não mata É verdade A gente deixa por 20 E depois termina de coco Aí é o seguinte Depois que ele Ele vai matar o Lely Então a gente Vai Tem que comprar o N E voltar de N Se a gente conseguir voltar de N Vai ser monstro Se a gente não conseguir Tá de boa também Não, é Porque a gente perdeu, né? A gente vai pra próxima Não Ah tá Se não comprar o N, né? Que? Mano, Pandan É a carta que eu acho Que é subestimada Nesse formato Eu acho que é um formato De GX rápido Não tem ninguém fazendo O GX rápido E ninguém apostando No Pandan Mano, o Pandan O Raka aí, ó Ganha altas partidas Mano, o Raka Nossa, cara Que daninho Aí sobe do Coquito Agora é a hora, parça Ah, é Nossa Senhora, mano Baixa o Giraxi A gente vai dar o Auxiliary Power É isso mesmo, produção? Parece que é, hein? É isso mesmo? É isso mesmo Olha o N Vai Ultra Ah, tá bom Dá o Ultra E seja o que Deus quiser É, bate esse Coquinho Ele não mata com a Maguerna Porque o Coquinho tem resistência Ele não vai me prestar atenção nisso, eu acho Tira o Aspion e o Necrozma São inúteis Busca nada Busca esse de útil Pra não comprar ele Pode ser também Agora eu vou ter Bateu Vamos comprar o N nos prêmios Olha o N nos prêmios Só olha, ó Olha Olha aqui, ó Esse, ó Isso aí não parece um N não, mano Eu sei que não é Ai, ai Nossa, as chances estão inúteis Mas não acabou Não, a gente não tem Olha lá Olha como ele dropa, irmão Vem com o pai Olha como ele vai dropar Ah Não Não Ele não fez isso, mano Ele fez, mano Ele fez Mano, o jogo tá travando aqui pra mim, eu acho Ah, mano Mano, que gameplay foi essa? O computador não funcionou Ah, mano A gente perdeu Porque a gente perdeu Vai A gente mereceu perder Não A gente não comprou o N, velho Mas de uma carta, mano Calma aí Vamos ser mais realistas Vamos conversar Não Mas a gente, tipo No Cicamore que a gente deu A gente comprou só o Pokémon, velho Não, eu achei que a gameplay foi boa Eu entendi o deck funcionando, entendeu? Tipo, faltou um pouquinho ali do Necros Mas eu acho que todo mundo aí, na maioria Se ficou alguma dúvida, pessoal Coloca nos comentários que eu ou o Moda aí A gente responde o mais rápido possível Mas eu acho que é isso, cara Foi, foi Eu achei interessante, na verdade Pra mim era bem pior do que isso Só que eu acho Você acha da hora? Achei da hora Só que Achei que a gente bateu pouco de Tapococo Nas gameplays Sabe? Sim Pareceu que precisava mais de Tapococo, assim Botar uma pressão mais com Tapococo Não, nessa match, sim A gente precisava, né Tipo, tem match que precisa Tem match que não Acho que, tipo É isso Na outra match lá A gente não precisava Entendi Bom, doutor Então, é isso Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado aí Da gameplay do Dark Charopinho aí Não esquece de responder a pergunta do dia Se você é Team Lobo Ou Team Vampiro Que brilha, não se esqueça Se você é Team Vampiro É muito paia É, por favor Não seja Team Vampiro Pelo amor de Deus Mesmo se você for menina Seja Taylor Lautner Que tá bem gordinha, inclusive Você tá ligado, né O Taylor Lautner é brother nosso Não é mais aqueles artistas de cinema Que é esse cara bonitão Que a gente nem pode levar na balada Senão as meninas nem olham pra gente Não, ele é tipo gordinho Assim, brother e tal Dá pra ser brother nosso Tá suave Ele virou brother Inclusive, procure aí no Google Por onde anda Taylor Lautner? Você vai ver o quanto ele tá um cara simpático É isso Bom, galera Muito obrigado Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Moda Muito obrigado por mais uma vez aí Participar no gameplay Tamo junto Brofistos Brothers Pra encerrar, galera Até a próxima Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau